A partir desta quarta-feira, dia 18 de março, todas as escolas da rede pública e privada deverão suspender o funcionamento das atividades em Pernambuco. É que um decreto publicado pelo Governo do Estado no Diário Oficial desta terça-feira, dia 17 de março, determina a suspensão das aulas em todas as instituições do Estado. A decisão é por conta do novo coronavírus em algumas regiões do Estado. Em Pernambuco, foram registrados 19 casos do Covid-19. A decisão também é para tentar diminuir chances de contaminação pelos estudantes. João, o que você está achando dessa decisão de suspender as aulas para não correr o risco de contaminação entre vocês? Eu acho que é uma decisão boa por parte dos professores. Também, eu acho que o risco de contágio é alto, mas eu acho que independente da situação, acho que o coronavírus não vai chegar aqui, em Nazaré da Mata, porque também eu acho muito impossível. O que você está fazendo para se proteger? Está tomando os hábitos de higiene? Eu lavo a minha mão com álcool em gel e também, quando eu chego em casa, antes de comer ou espirrar só o nariz, é sempre bom ter um lenço de papel descartável, melhor do que toalha de pano, que previne muito. Nós vamos obedecer as diretrizes da Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde e até do governo municipal, porque estamos num momento atípico, num momento que requer muita atenção, resiliência e calma, e não histeria. A gente tem que se permanecer forte e calmo para enfrentarmos esse momento difícil, que não é só Nazaré, não é só o Estado de Pernambuco, é o Brasil, é o mundo. A Nazaré da Mata ainda não teve casos confirmados, mas aí a prevenção é sempre o melhor remédio. Graças a Deus, até então, não temos casos confirmados, mas não podemos desprezar as medidas de prevenção. Uma delas é a higiene pessoal, o uso do álcool em gel, o distanciamento entre pessoas, evitar aglomerações. Isso vai evitar muito que tenha um alastramento, espalhar esse vírus, que é um pouco já conhecido, mas que precisa ainda se aprofundar mais, para que a gente possa ter uma prevenção mais eficaz. Antônio Hildo, tem uma previsão de quando as aulas poderão voltar? Olha, ainda a gente tem, assim, umas dúvidas que a gente está tirando com a secretaria, com a Edivânia da Grener, para que a gente possa dar as direções mais efetivas. Mas, a partir de amanhã, as aulas estarão suspensas, professores e alunos em casa. Agora, porém, a escola estará aberta com o funcionário administrativo, certo? Para que possa orientar algumas situações. Mas, por enquanto, todo aluno, a partir de amanhã, dia 18, estará em casa. Não é férias, é um momento de se afastar, ficar em casa, não estar andando pelas ruas, não estar em grupo, sempre em casa, para evitar contaminação. Essa paralisação, ela vai afetar o ano letivo? Vocês já estão pensando uma forma de compensar isso? Essa questão aí vai ser uma questão da secretaria com a gerência, que depois vai ser discutida. A gente não pode tomar medidas isoladas, até mesmo porque somos uma rede, e essa rede tem que obedecer a Secretaria de Educação do Estado. O momento agora é ficar em casa e aguardar o tempo passado? Ficar em casa, obedecer as regras, não se preocupar muito com a CQ News, pegar informações idôneas e obedecer, principalmente a questão da higiene, para que a gente saia o mais rápido possível da situação. É como eu vi hoje. Hoje a gente está evitando um abraço, mas se a gente conseguir fazer as medidas acontecerem para que o vírus não se relaxe, vamos nos abraçar mais cedo.